O Seu Amor É Luz Que Nem Riqueza Asa Do Meu Destino Clareza Do Tinho Pétala De Estrela Caindo Bem Devagar Oh Meu Amor Viver É Todo Sacrifício Feito Em Seu Nome Quanto Mais Desejo Um Beijo Um Beijo Um Beijo Muito Mais Eu Vejo Gosto Em Viver 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 Por Ser Exato O Amor O Amor Não Cabe Em Si Por Ser Encantado O Amor Revela-Se Por Ser Amor Invade Invade E Fim Viver 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 O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor invade e fim Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor invade e fim Música 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 Música